Você abusou Tirou partidos de mim, abusou Tirou partidos de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Mas não faz mal, é tão normal Ter desamor, é tão cafona, sofrador Que eu já nem sei se é memilice Ou cafonice o meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Vamos assim Tirou partido de mim, abusou Que me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Oh, 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 oh Obrigado.